Música Ensinamentos de Jesus na obra O Evangelho como me foi revelado Por Maria Valtorta Volume 1 Capítulo 26 José pede perdão a Maria Fé, caridade e humildade para receber a Deus 31 de maio de 1944 Maria diz Ninguém interprete de modo errado a minha palidez Ela não era causada por nenhum medo humano Conforme o modo de tratar dos homens Eu deveria ter de esperar o apedrejamento Mas eu não tinha medo disso Eu sofria por causa de José Também o pensamento de que ele podia me acusar Não me perturbava por mim mesma A única coisa que me desagradava Era que ele pudesse Se insistisse na acusação Faltar com a caridade Quando vi O sangue me foi todo ao coração por causa disso Era aquele um momento em que um justo poderia ter ofendido a justiça Ofendendo a caridade E que um justo cometesse uma falta Logo este que não cometia faltas Isso me teria causado uma dor muito grande Se eu não tivesse sido humilde até o extremo limite Como eu disse a José Não teria merecido trazer em mim aquele que Para cancelar a soberba da raça Sendo Deus Se aniquilava até a humilhação de fazer-se homem Eu te mostrei esta cena Que nenhum evangelho relata Porque eu quero de novo chamar a atenção Tão desviada dos homens Sobre as condições essenciais para agradar a Deus E recebê-lo em sua contínua vinda aos corações Fé José acreditou cegamente nas palavras do mensageiro celeste Ele não desejava outra coisa se não crer Porque tinha a convicção sincera de que Deus é bom E que é a ele que havia esperado no Senhor O Senhor não lhe teria reservado a dor de ser um traído Um decepcionado Alguém que fosse feito objeto de zombaria pelo próximo Com grande dor ele não perguntava em que devia crer A meu respeito porque honesto como era Não era capaz nem de pensar que outras pessoas não fossem assim Ele vivia a lei e a lei diz Ama a teu próximo como a ti mesmo Nós amamos a nós mesmos tanto que Nós cremos perfeitos Nos cremos perfeitos Até quando não o somos Por que então desamar o próximo julgando-o imperfeito? Caridade absoluta Caridade que sabe perdoar Que quer perdoar Perdoar com a antecipação Desculpando em nosso coração as fraquezas do próximo Perdoar na hora Dando ao culpado todas as atenuantes Humildade absoluta com a caridade Saber reconhecer que o faltou Que até mesmo com um simples pensamento E não se ter o orgulho mais nocivo ainda De dizer De não querer dizer Eu errei A respeito da culpa precedente Todos erram Menos Deus Quem é que pode dizer Eu não erro nunca? E há ainda uma humildade mais difícil É a de que Sabe-se calar a respeito Das maravilhas de Deus em nós Quando não é necessário Proclamá-las Para dar-lhe os louvores Por elas Afim de não aviltar o nosso próximo Que não recebeu tais dons especiais de Deus Quando Deus quer Então sim Ele Então Se revela a si mesmo Em seu servo Isabel me viu Como eu era E meu esposo me conhecia Pelo que eu era Quando chegou a hora De ele conhecer isso por si mesmo Deixai ao Senhor O cuidado de proclamar-vos Servos seus Ele tem uma amorosa Pressa disso Porque toda criatura Que é elevada A alguma missão particular É uma nova glória acrescentada A sua infinita Porque é um testemunho Do quanto o homem É assim como Deus o queria Uma perfeição menor Que espelha o seu autor Permanecei na sombra E no silêncio Ó prediletos da graça Para poder desouvir As únicas palavras Que são de vida E para poder desmerecer o sol Que resplende eternamente Sobre vós e em vós Ó luz felicíssima Ó luz felicíssima Que és Deus Que és a alegria Dos teus servos Brilha sobre estes teus servos E que então eles exultem Em sua humildade Louvando-te A ti somente Que arruinas os soberbos E eleva os humildes Que te amam Até os esplendores Do teu reino Tchau 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 Tchau